De começar o bagulho doido, maninho! Chegou a hora que todo mundo estava esperando Os DJs referência da pressão Já chegaram! Que de gordo! Cadê você? Já tô no Caribe Show! Tire o pessoal! E aí? Prepare a artilharia pesada Mostrem pra eles porque que vocês é que são Os DJs referência da pressão Não economizem pó, furar Mostrem como é que se faz E clavem o nome de vocês no crânio deles O bagulho doido de verdade vai começar Que comece a maior pressão do mundo Bicha de Deus! E aí, Caribe Show? Vai começar o rock pesado, boninho! O rock tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Joga o ozão, joga o ozão Vai puxando o carretel Vai puxando! DJ gordão, bota na pressão DJ Dinho, bota na pressão Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão Vai começar! Bora pra Glowdose! 5, 4, 3, 2, 1, tá na hora! Bota na pressão, bota na pressão, vai, fogo, fogo, fogo Joga pra cima, mãozinha que começou, vai! E vem comigo assim, no batidão, no batidão, no batidão 3, 2, 1, tá na hora! Joga pra cima e grita! A galera tava esperando e a referência chegou! Vem comigo assim! Cadê o grito da minha galera do Pai Sandu aí? Cadê o grito da minha torcida do Remo? Só o grito das mulheres sinceras, aquelas que nunca traíram Joga a mãozinha pra cima, cadê o grito das virgens? Bora pra Contagem Boninho! Pra começar bonito, o carimbichou assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Eu vou no rei, vocês vão no rol! 8, 1, vai! Seguindo! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Que é toda na moral! Quero ver, amor! Vai, povo! Então, povo no parque, então, povo no parque, então, povo no parque. Que dor da carinha! Pegou o topo, pegou o topo! Que adotou chegando! Que nem que tomara, que tomara! O Dini Gordo tomara, e aí o rock tá meu galo. Dini Gordo tomara, e aí o rock. Os caras doidos, pulo! Só os caras doidos jogam a mão e dali sal. Sal e dali sal, 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 sal e dali sal, 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 sal e dali sal. Cachabão, eu ensinei cachabão a mão! Do cateado, do gigado, cateado, do gigado Eu quero ver agora E a galera chega junto do Caribe Show Alô Robinho da 160 E aí, coelhado para a Juninho Souza Bora botar Acelerando, acelera, acelera Tá apaixonado Tá apaixonado Dá bem curtir o Godidinho que é rapidinho Pra ver curtir o Godidinho que é rapidinho Não, não Ela já falou Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Só que tá solteiro, eu quero ouvir a galera cantar Você me perdeu Eu era uma menina e você não se botava Minha java nova, boba, que não ia dar Eu quero viver alto, agora que esqueci você Eu quero viver alto, amor De um até três, você vai soltar, vai, vai soltar a voz Um, dois, três, já São amores, amores que me... Desfoda! Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Joga sentando no macho da tua amiga E tu... Joga o seu brabo, porra! Joga o seu amigo Prechina, Colômbia Joga o seu amigo Kaique, do Açougue, bons amigos Agora é depósito de conveniência, bons amigos Um abraço pra você, Kaique! Uhul! Meu amigo Alan da GDS Parabéns pelo seu aniversário, meu amigo Felicidade, saúde, que Deus te abençoe Tudo de bom na sua vida Ele que tá rodeado de amigos hoje Ele é sua esposa, obrigado Alan Meu amigo DJ Burra E aí meu amigo Mial, bora aí! A idade da mulherada é essa aqui, ó Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Joga o seu Calarico Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar DJ E meu parceiro Boa, a GDK também tá na área Da companhia da sua esposa, a dona Gisele E aí Boa, um abraço pra você, amigo O colombiano também já tá na área E aí colombiano O Gato Mestre também, já por aqui Tá na retaguarda E aí Leo A Beatriz, meu amigo O Diego de PDK, sua ruiva O Marcos PDK Já tá todo mundo na área, menino É só putaria E aí Renan Miranda Ai, ai, ai O homem da toca do Leandro Onda já tá na área Ai, 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 ai Segura, segura, meu amigo, bola Você e a sua esposa de velho A GDK na área Bora, bora, Dinho, detonando, detonando Que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, foda, foda Não para, não para, não para Vai dançando no caqueado Quero ver, quero ver, quero ver E aí Felipe da Caju Parabéns pelo nascimento da sua filha, garoto O gato mestre colombiano O coalhado Robinho E aí Coalhada A minha texida, o cineral já na área Robinho da 560, você e sua esposa Eles também já tão por aqui Por sendo a quinta do Carino E agora, e agora São os quatro caras que a batida se amarram São os quatro caras que a batida se amarram Jogador, empresário Toma na batida, toma, toma no bastidão A galera vem comigo, vem dançando Vem dançando, vem dançando Agora Cara de brava que minava louca Já bateu na minha cara Com o calçado das vagabora Ela é fogada E as vezes ela são Embora de casa e me mandou morar na rua Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era assim Se tu fosse mil grau não era ex, era assim Mais uma vez Sal Se tu fosse mil grau não era ex, era assim Eu quero ver Sal, 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 sal e dali sal Joga a mão pra cima e dali sal, agora Joga a luz, joga a luz Joga a mão pra cima, três, dois, uma Moleque doido, vai moleque doido Vai dançando, vai tremendo Eu quero ouvir a galera cantando Cantando, cantando, cantando Agora Sinto saudades Tá bonito Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Esse amigo é o do Jojo O Léo Júnior, os mal farados, tô no rock, tô me vendo E o meu amigo Denilson, no rock, tô me vendo, tá na hora também Vai, moleque doido Meu amigo chume As gatas top de DJ Fábio F10, tomada, derrota e vale o bora, Fábio Vai, moleque doido 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 E a figura da discosa também já na área Me contem se estão gostando do Meu parceiro Moisés DJ Produções Meu parceiro Iago da Bela Duma Vai, moleque doido O tiozinho do meio, uns minutas na área Vai, moleque doido 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 Du bastidão Liga, liga, liga arts Rigo, pico pra mim Falando que tá com saudade Rigo, pico pra mim Falando que tá com saudade Oi do meu beijo Tá sentada e tá minha sacanagem Do veijo tá sentada e da minha sacanagem Agora, agora Do meu beijo tá sentada e da minha sacanagem Do veijo tá minha sacanagem DJ e o tchau brabo, porra Vigou pra mim falando que tá fui saltar E o meu parceiro, o Véveia Show Oi do meu beijo E aí, Véveia Show Ele manda um abraço pra seu amigo, o Meg Wallace Oi do meu beijo E aí, Meg Wallace, um abraço pra você Esse é o Véveia E agora? Seu bota, ela pede soca Seu catuca, ela gemigosa Mas que folha tá fula E se anda, é piroca Marcelo Popo já chegou e falou O rock tá desquiado, o grave tá pipocando Gordidinho tá tocando, gordidinho E aí, Lão Vitor Ele já falou Gordidinho tá tocando Gordidinho tá tocando Oi meu amigo, Dudu Bem Também tá na hora, abraçando você, Dudu E aí, meu parceiro Dudu E deixa na batida, na batida, na batida Bora no batidão, no batidão, no batidão Bora no batidão, bora no batidão Bora no batidão E a galera vem comigo Vem comigo, assina o batidão E aí, Pedrinho Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto O nosso amigo Pedrinho das contabilidades Ele tá no berço Um abraço pra você, Pedrinho Fala, Thiago Tormedo Loura GTK Você, amigo Luan Também já na área Um abraço do Tinho Pressão Pressão É muita gente E aí, Pedrinho Já tá na área Valdeiro dos testes a marcha Leandro Oliveira Raul Sumano O Vitor ABL A panelinha em peso aqui em Costalinha Meu amigo Meu amigo Igor Neves O chute certo também Já por aqui Equipe 5 O Ítalo O Rômulo O amigo Mauro Um abraço pra vocês também Bola Japa Da panelinha Você é só a primeira Não Endoidando tudo aqui na frente Vamo do céu Vamo do céu Olha quem tá na área Japa Marcelo Pompom, moleque O Japa conhece E aí, Rodrigo do Groco E aí, Pompom DJ, o Tchau, bravo, porra Aí, o Japa Casco verde, né, Pompom Você é Japa, moleque Vai Hoje é a volta dos furiosos Amigo Dambalada O Diogo Marcelo Bora, Portuga E o meu amigo Marcelo Pompom Já falou É sempre um prazer Curtir o Gordodinho Bora, Giovana Primeira dama E o meu amigo Pablo Direto de São Paulo Aqui, ó Os esquerros só tem peixe O direito tá cheio de alça Ai, meu Deus Como é Toma na batida E aí, DT do Tendoné Tá na área Bora, é o dedo dos mal-falados Só do parceiro, do parceiro, do parceiro Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Não sei como esse cara te... O desse amigo Drolha, Dona Érica Fabinho Ferrari, um abraço pra você, Fabinho Barbearia Buracão também tá na área Ai, ai, ai MW Boutique Lá no Panorama 21 Tá todo mundo curtindo aqui, ó O dedinho pessoal O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem de catice Passagem na catia Passagem na catia Ai, ai Betinho Playboy Bora, Betinho Eu quero provar Família Baguari E aí, Chefinho Equipe Wish Também amigo japonês O nosso amigo Maigo Bora, Maigo O nosso amigo Josué Velina Olha o rumo da equipe 5 O mouse Toda essa rapaziada Gente boa, hein Irã, qual foi? Por que baixou o som, Irã? Beber Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer De 38 carregado Dorrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo De 38 carregado Dorrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo Agora, agora, vai Me chamou pra dar uma volta Que terminou e caô Me encomendem tudo o carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou É só pirucatão Mete com pressão É só pirucatão Mete com pressão Que é só colô Carradinha devagar Na pepequinha É só colô Carradinha devagar na pepequinha E ele bate, bate Abigo Paulo Refrigeração Também lá do Tênison E aí, Paulo? É só cateca, cateca Cateca, bucateca Quero ver, vamos Assim, ó Olha só cateca, cateca Bruna, orelha Bucateca, cateca Segura, segura, segura Assim, ó Toma que toma, toma Toma que toma, toma A mulherada vai cantar Agora, agora, agora Ela disse em papo, chefe Da carregura lá na boca Ela tenta, tenta, tenta Tenta, tenta Patrinha e mereceu Os moleques do canal Eles estão na área Dominguinho DJ Líndia é o brabo, porra Toma que toma, 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 toma Toma na xereca Na xereca Vai tomar Aniversário do Pedrinha Escuta a menina Na xereca Vai tomar Toma, toma Que toma Que toma Que toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 na xereca Na xereca O nosso amigo DJ Bini Cadê o Bini? Não chega aqui, Bini É, moleque Toma que toma Que toma 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 Ele é o seu filho Bini Rock de pai e filho Amigo Iago E a Larissa Monteiro Também tá na área Ela quer dar pra mantido 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 Ela quer bagulho doido Ela quer Ela quer pressão Tinha pressão Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra mantido Ela quer os envolvidos Gordo e Dinho Pressão A jantada na minha cara Então vai ter que levar A jantada Então vai ter que levar Fala, Mel DJ Lohan que tá tocando Viram E a minha amiga Loura GDK E o meu amigo Luan Essa Loura é muito braba, velho Aqui não, ela falou Amigo Dona Ujo Playboy da 160 O Tapizinho E a equipe Saldo Groto Agora pra eu tirar a Colômbia Aqui, papai, aqui DJ Tinho Lohan O bagulho fica doido O bagulho fica doido Até ontem Só queria beijar na boca O nosso amigo O nosso amigo O Marcos PDK Ele é sua esposa A aula do Stephanie Um abraço pra você Joguinho É muito doido Gordo e de impressão A referência A maior referência em pressão Está no ar É pro Gildão Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Canta mulher, canta Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou Era nossa amiga Giovanna Também o Pablo Diretamente de São Paulo Pra Guchê aqui ó A quinta do Caribe Um abraço Toda noite pro dia Vai começar o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado Agora é a hora Caqueado, caqueado No gingado Olha o palo colário Fiz caqueado Comandando o momento do caqueado DJ gordo Comandando o momento do caqueado Agora é a hora Ninguém vai ficar parado Agora é a hora E aí Chiquinho Já diga Agora é a hora Ninguém vai ficar parado Sal, 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 sal Sal, sou muito mal Sal, sal, sal Bruno Verdeiro Tá na área Sal, 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 sou muito mal O bicho tá pegando O bicho tá pegando O bicho tá pegando Tá pegando Tá pegando fogo 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 E o bagulho tá doidão Tá pegando fogo E o bagulho tá doidão E o bagulho tá doidão Agora os cara doido Faz a cara de mauzão A cara de mauzão A cara de mauzão A cara de mauzão Alô, Dieguinho Dá um cheiro, Dieguinho Dos fogos A cara de mauzão Para de insistir, chega de se iludir O que já tá passando, eu já passei Eu sou bem de mim Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai galabão De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Socaçando, socaçando Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda E agora? Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda E na vacina que a parede é teu valor Você me perdeu Sal Sal O nosso amigo Lê no gerente O Maigo também Puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sou toda a minha vida Amigo Maigo da manga São Jorge Betis Agora Maigo O empresário Cléo Frango Americano da companhia de Igor Neves É o Cléo Frango Americano E aí Cléo Me seja bem-vindo, moleque Acabou lá o bebê, agora veja Você me perdeu Sal E aí Chigureu, como é que é? De sexta dia trinta Vai ter toca do louro E aí pra trás de Marlon Beach Vários DJs do Kelvin Todo mundo lá E joga pra cima Muzinha e vai de soquinho Pro céu Corazinho detonando Detonando, detonando Vai detonando, detonando Três, dois, um Vai Olha quem chegou Olha quem chegou Alaú acontece Já tá na área É amigo Pásco lá do golfe do Zinho E aí Alaú O cara é rock doido Aqui assim Só tem moda gostosa Eu recuto das poderosas Aí garçom Me traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade Pra fazer os repetidos E a família TS também As gatas toves E tem Fábio também Da Rocha e vai Bora Fábio Olha o Chubb Tá na área E é Chubb Vendo ela dançar No paletre Vendo ela dançar Vendo ela dançar Vendo ela dançar Vendo ela dançar No paletre Vendo ela dançar No paletre Vendo ela dançar No paletre Já escolhi O que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Minha amiga Stephanie Lá da boutique Bela Dama Também tá na área E aí Stephanie Eu quero ver a moreninha Descendo Descendo Eu quero ver a moreninha Eu quero ver a moreninha Eu quero ver a moreninha O colombiano E a sua primeira dama Aqui E aí Gato Mestre Hoje sexta Sexta toca top do real Hoje tem ponte papai Mas hoje também Vendo em Bigos Bar Eu quero ver a moreninha Descendo Descendo Eu quero ver a moreninha Descendo Toma e soma 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 DJ Ud é o brabo Porra DJ Ud é o brabo Toma e soma Toma e soma Toma e soma Toma e soma Depois da Lupita Maravilha Agora ele vai atrás da Patiça Teló O nosso amigo macaco do Marex A Michelle e o Bocó Alô, Alô, acessórios Se você ficar cansada, você desce Caruca Fica de novo Fica de novo Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Lá vai, fogo, fogo, fogo Aí, gente, né? Tá mexendo aí, diga, sala Vai começar, vai começar, vai começar, começar Putaria, vai começar, vai começar, vai começar É verdade, não tá vindo nem pegar Me bota, me bota Mexendo o fio aí Me bota, me bota, me bota Meu Deus do céu Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Hoje eu vou com o Minovinha Fala, peru, 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 faz a posição pra mim e eu entro igual fudente Levanta a mão no baile somente quem está bêbado Levanta a mão no baile somente quem está bêbado E somente quem está no vapor DJ, a gente é bravo, porra DJ, a gente é bravo, porra Mais pálvora É muito forte, bicho Hoje não Todos a bordo É, Alain Tá jogando teu dinheiro pra cima, mano, ele Vou fazer chover em cima deles Tu invertiu 50 mil nele, Alain Mais pálvora Faz o caqueado e fumo baseado Faz o caqueado e fumo baseado I wanna love you and treat you right Ai, 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 ai Vocês estão prontas, piranha? O nosso amigo Breno E aí? O grande pet também está na área E doida, e doida, e doida Agora E nosso amigo Alain Jogo também dos Furiosos já na área E aí, jogo Quem manda É o Marcelo Bombom Bagulho E aí, bola Gênica Tá na hora Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Deixa na batida Que o bagulho vai deitar Vai Na batida Na batida Na batida Não para Não para 3, 2, 1, vai Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria E o Bob da coxinha tá na área Cadê o Dieguinho dos Fogos, rapaz? Vai pra frente, rapaz Onde tu tá, Dieguinho? Onde tu tá, Dieguinho? Nidê Paulinho Tadinha das Produções Já me disseram que a panelinha vai em peso domingo E deixa na batida Na batida Na batida Bora, bora, Gini Bora, bora Aquecimento Bora, bora, Gini Bora, bora Aquecimento Olha que tá Na área As mal faladas Miga, Marcelo A Jéssica Bonequinha Tá todo mundo aqui, ó As mal faladas Dá dando valor do bagulho Só as mulheres mais sinceras Aquelas que nunca traíram E os homens mais sinceros Aqueles que nunca traíram Também vão cantar bem alto Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Vocês! Eu quero ouvir mais alto Mais alto! Do três! Um, dois, três! Vocês! Lá vem mais uma! E a equipe dos Furiosos já mandaram avisar, Pum Pum Hoje eles vão te mandar no meio E aí? Olha aí quem tá na área Nossa amiga Méssia A mulher que é a dona do coração Do Raul Estumano Foi felicidade O Raul Estumano Gamor, não foi? Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existe Olha o maluquinho Não há nada Amigo Maico Olha o Maico! Mais Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Cidade pra frente Por tudo acabar Choro em silêncio Choro por ti Se é outra que insistir Choro em silêncio Choro ouve Aí DJ, pode aumentar Aí DJ, pode aumentar Só vai até o 10 E aí Betinho Playboy Só vai até o 10 Eu já falei Bota no 12 Bota no 12 Bota no 12 Bota no 12 Olha a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Bota no 12 Bota no 12 Bota no 12 Bota no 12 Só tô vivendo Tô ostentando E eu não ligo Pro que os outros tão pensando Ligo o patrão E o Betinho Playboy Hoje tem Coke E o Dourado na voz Pega chão Dão de impressão Coto no comando Sem depressão O Whisky Blue e label Tem siroque de mão Hoje eu vou pro crocodilo Hoje eu quero diversão Hoje tá tudo liberado Hoje a festa é de patrão O empresário mandou avisar Betinho Playboy Mandou avisar Aí DJ, pode aumentar Aí DJ, pode aumentar A empresária mandou avisar Olha a Cleo Mandou avisar Aí DJ, pode aumentar E hoje sexta-feira Pode aumentar Pela primeira vez Lá no Bigos Bar Vai ter Gordo de impressão Por lá Eu já falei Bota no 12 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 Meu amigo DJ Bini E ele já tá por aqui Já tá por aqui O cara conhece O cara conhece Do tempo do Super Águia A gente ia lá curtir ele Porque é o cara que sempre deu moral Pro Gordo e Pro Dinho Do tempo que ele comandou O Príncipe Negro Esse cara tem história E aí Bini Me conte tudo Não me esconda nada Caribe show lotado Do jeito que te gosta Né, bonita Vou pegar o macete aqui Meu amigo Fábio da Rotvall E aqui Marcelo Pompom E eu tô por aqui Já na reta Aguarda Bola Gê Pega esse Tem que tirar o chapéu Gordodinho Marlon Beach Patrice Lenis e Dizmo E Boyzengel O show é de vocês Please be good to be Dali meu DJ Aí conhece Meu irmão Lenis e Dizmo Falou até em inglês O cara Meu irmão Ele mesmo E aí E deixa na batida Na batida Na batida Vai, vai, vai Já Cadê o Bini Cadê o Bini Cadê o Bini Cadê o Bini O Bruno Norelli Falou Meu sonho Era falar assim Ele faz o show Eu não quero nem saber Eu vou é perguntar Cadê o Bini Ah, se escomisse Ia ser tudo dele Cadê o Bini E o nosso amigo Carniça Ela de Coracita Na área E aí Carniça Cadê o Bini Segura Garoto Cadê o Bini Bini E a festa vai começar Ele tá no meio Da galera Cadê o Bini Cadê o Bini Olha, domingo Esse cara vai tá cantando Ao vivo Lá na Terra Firme Já imagino assim O campo da Terra Firme Lotado domingo E eu quero ouvir Só as mulheres Cantando assim Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando No macho da tua amiga Meu amigo Rafael Da Guanabara É você que tá aí Meu brobo Que roxo Não é presente de Deus Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Se não tiver Digo aquela Nem olha pra você Entrei pra boca Agora eu tô de peça De mel Tô comendo várias checas E ela maleta Você, vocês! Mas não me queria E agora Cheiro de perfume bom Cheiro de marala boa Várias malandras jogando Os amigos faturando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando 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 Vem sentando Vem sentando 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 Vai descer na danadinha E não vai Se cadar o rola Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro E aí? Tu já sabe qual é O complexo da pé É o verdadeiro puteiro Vocês! Vamos Olá Piva de infinito Cabelei na regra Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim Assim ó Vem qualquer Vem eu creio Senta 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 Ai droga Ai droga Ai droga Baile da pé Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Profissão perigo De glock na cinto e time é assim Eu vou pro baile da E aí droga Ai droga Ai droga Ai droga Eu te vejo no baile Já tô até vendo o sábado na Via Show Eu te deixei citar Eu te levo pro ver que te toca virar cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sábado na Via Show Atração Nacional em Belém Toma, 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 toma MC Pose do Rodo Dinho Pressan em Gordo, Patraeze Marlon Beet Prepare suas emoções que sábado Vou fazer um vídeo agora pra mandar direto pro amigo Ranieri Só pra mostrar o clima Bora mostrar pro meu amigo Ranieri pro pose Como a galera tá esperando o show de sábado Joga a luz, joga a luz Só que vai sábado pra via show, joga a luz pra cima aí E sábado vai ser assim ó MC Pose Dinho, pressão e gordo O Patreza e Marlon Beach vai ser assim desse jeito Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Prepara meu amigo Ranieri Que sábado vai ser desse jeito papai Minha luta e trabalhando dobrado É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E aí japonês E as que pisava hoje em dia tá redendo Hoje é que der nós e o Bucan Nós é o que mata a nossa cidade O whisky pra nós é água Nós leva a vida de gira Pegar o lanço a blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tal Que sabe grota, vai! O MC Pose Só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas Quando nós passar de trem Invejoso olhe e papo Vocês que falam de mim Trava bem e me escuta Sábado o Via Show vai ser assim ó Tá fluindo Então deixa a chuva de dia Tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta Chegou o dia de férias Hoje é chuva de balão Amigo W.N. Fernandes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no bairro de hoje Como de costume Tá chegando de atriz do aniversário do Playboy Chegou o dia de férias Hoje é chuva de balão Tchau Tchau